Olha, ontem seguramente não foi um dia de glória para a justiça brasileira. Daquela decisão sobre o afastamento de Eduardo Cunha da Câmara dos Deputados, que foi unânime, até o Supremo dividido ontem verificou-se uma mudança de opinião significativa. Passou a ideia da contemporização, da condescendência e da influência política indevida. O Supremo abdicou da sua competência, transferiu poderes ao Legislativo, que agora é quem dá a última palavra. E a investigação judicial de um político não é a mesma investigação judicial dos outros cidadãos brasileiros. Ao contrário do que deseja a sociedade, o Supremo Tribunal Federal amplia os privilégios das autoridades brasileiras. Quando todos nós devemos estar trabalhando para acabar com eles.